Olá, boa noite. Vamos começar mais um hangout do Instituto Millenium. O tema de hoje é essencialmente sobre tecnologia. A gente vai falar sobre alguns desafios, sobre questões voltadas ao empreendedorismo, principalmente nesse cenário triste que a gente está passando do coronavírus. Temos aqui dois grandes especialistas da área, o Alexandre Ribemboim, que é um consultor, diretor de marketing da Telelaudo, consultor de várias empresas, empreendedor. José Muritiba, também presidente da Associação Brasileira de Startups. Tem uma experiência ampla, investidor anjo, enfim. Eles vão falar um pouco para a gente sobre como são agora, como é que vai, como que as empresas estão reagindo, né? Porque, na realidade, a gente está passando por um cenário no qual as pessoas não podem se aglomerar, né? Então, as relações interpessoais, elas estão completamente diferentes, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre os desafios das empresas, do empreendedor, como que a tecnologia está tendo um papel importante nesse novo cenário, né? E até mesmo no cenário futuro de recuperação, né? Porque, infelizmente, essa situação atual impactou não só nas empresas, mas também no consumo, no consumidor. Então, a gente tem bastante coisa legal aí para falar para você que nos acompanha do Instituto Milênio. Eu vou pedir rapidamente, só para o Alexandre, primeiramente, se apresentar, depois para o José se apresentar também, antes da gente iniciar as perguntas. Por favor, Alexandre. Legal. Wagner, muito obrigado. Eu queria agradecer ao Instituto Milênio por me convidar para esse live hoje. É um prazer estar aqui. Bom, meu nome é Alexandre, eu sou engenheiro de computação e mestre em informática pela PUC no Rio de Janeiro, e eu tive a sorte de terminar a minha formação na época que a internet comercial estava começando a dar os primeiros passos no mundo e no Brasil também. Então, lá atrás, eu criei a primeira agência web do Brasil, chamada Media Lab. Depois disso, eu fiz a Casa do Saber, no Rio de Janeiro, e finalmente eu fundei uma empresa de telemedicina chamada Prolaudo, que se fundiu com uma empresa chamada Telelaudo, e hoje chamamos Telelaudo. Hoje sou diretor desta empresa, e em paralelo a todos esses momentos de empreendedorismo, como o Wagner falou, eu sou consultor também e ajudo a empresa, especialmente pequenas e startups e pequenas empresas a crescer. Em resumo, é isso aí. É um prazer estar aqui hoje. Bacana, Alexandre. José, por favor. Boa, bacana. Boa noite, pessoal. Primeiro, parabéns pela iniciativa do Instituto Milênio. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença de vocês também. Vai ser bom dividir esse papo aqui e trocar boas ideias sobre esse assunto que tanto nos atormenta no momento. Bom, meu nome é José Muritiba. Estou como presidente, desculpa, diretor executivo da Associação Brasileira de Startups. Nós somos uma associação onde atuamos especificamente para melhorar e gerar mais oportunidades de negócio e garantir a presença na economia das startups. Então, hoje a gente representa aí o segmento, temos mais de 10 mil associados, mais de 13 mil startups mapeadas, temos o Startup Base, que é a maior fonte de dados aí do ecossistema de inovação, onde temos características de mercado especificamente sobre startups. Então, esse é um pouco do que eu faço atualmente. Legal, bacana. Pessoal, a gente vai começar a falar um pouco para vocês sobre o tema. Primeiramente, eu queria lançar uma pergunta para o Alexandre. Alexandre, eu queria que você comentasse, na sua visão, as principais mudanças que o coronavírus trouxe no comportamento do consumidor, tanto em relação a plataformas digitais, enfim, como que elas estão se relacionando e de que forma também as empresas podem aproveitar esse momento. Gostaria do seu comentário, Alexandre. Bom, Wagner, eu acho que eu queria começar prestando uma homenagem, um agradecimento aqui nesse live a todos os profissionais que estão trabalhando para a gente poder estar em casa, que estão na linha de frente, seja, obviamente, todo mundo que está na área de saúde, mas também quem está fazendo delivery, quem está trabalhando nos supermercados, trabalhando nas cadeias de distribuição de alimentos e de todos os outros serviços essenciais que a gente precisa ter para poder estar em casa. Eu acho que a gente não pode deixar de pensar nessas pessoas e fazer de tudo o que a gente pode para melhorar a vida deles e torná-los mais fortes e mais saudáveis nesse momento, que é tão importante para todos nós. Bom, respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente, na verdade, não deveria falar da palavra mudança, eu acho que a gente deveria falar da palavra aceleração. Eu acho que o que a gente está vivendo nesse momento é, basicamente, a gente está acelerando tendências que já vêm acontecendo há muito tempo, e, especialmente, já se tornaram um pouco aceleradas desde a internet. Então, uma delas é o ficar em casa. Se a gente for pensar historicamente, desde o século passado, quando a gente colocou o rádio para dentro de casa e depois colocou a televisão e depois comprou uma enciclopédia e depois comprou um computador e depois instalou esse computador na internet, o que a gente fez foi aumentar gradativamente a quantidade de informação que nós podíamos consumir dentro de casa. Então, seja informação de notícia, seja entretenimento com as novelas, seja filmes, etc. Mas o que aconteceu, até a internet, nós éramos consumidores da informação. Quando surgiu a internet, a gente passou a ser também fornecedor, mas, se a gente for pensar, nem todo mundo era fornecedor de informação quando usava a internet, exceto, obviamente, quando você acessa um blog, um site, exceto uma informação lá que teve mais um visitante. Mas eu acho que a gente passa a ser fornecedor gradativamente ao longo desses últimos anos e, em função do coronavírus, a gente agora virou fornecedor de verdade, porque agora, trabalhando de casa, o que a gente faz é só isso. Nós estamos conectados através das redes de computador e estamos interagindo e fornecendo tudo a partir da nossa casa. Então, eu acho que essa é uma tendência importante que tende a acelerar, é o ficar em casa. Quer dizer, o que a casa pode nos oferecer mais e mais para que a gente possa ficar em casa e completar a nossa, vamos dizer assim, necessidade enquanto seres humanos, em parte, porque a gente sabe que a gente precisa ir um pouco para a rua também. E aí, dentro disso, obviamente, a gente está falando do e-commerce, a gente está falando do big data, o que muda na vida do ser humano na medida em que as empresas começam a utilizar mais e mais dados para poder tomar decisões e moldar os seus negócios, os seus serviços. E a gente, como fornecedor, então, multiplicando exponencialmente a quantidade de informação que a gente está gerando. parado, um pouco parado nesse momento, mas não totalmente, tem outra tendência importante, que é a gente comprar menos coisas e optar por mais experiências, viajar, ir ao restaurante, está parado, mas as experiências estão aí, a gente está experimentando outras formas de educação, a gente está em casa vendo, por exemplo, as aulas da Casa do Saber, a gente está experimentando jogos virtuais, quem já não jogava está jogando, quem estava jogando está jogando talvez mais, está procurando jogos multiplayer, jogos de tabuleiro online, então, são outras formas de experiência também. Então, eu acho que essas são as principais tendências que a gente está acompanhando agora, que estão sendo aceleradas. Quando a gente fala de locais onde isso aparece, o e-commerce é óbvio, mas eu acho que um ponto menos óbvio para a gente olhar é o efeito na distribuição, quer dizer, o que acontece quando a gente aumenta avassaladoramente o número de compras que a gente faz online com as cadeias de distribuição? Então, esse é um impacto importante que a gente tem que olhar e várias empresas certamente estão desenvolvendo suas soluções para poder se tornar mais eficientes nisso, se tornar tão eficiente quanto hoje uma Amazon é, para poder distribuir. Bom, quando a gente fala de entretenimento, falamos já dos jogos virtuais, mas a gente não pode esquecer do Netflix, que está tendo bastante aumento de audiência, na educação, o que acontece com as escolas, que viraram de uma hora para outra, se forçaram a serem educadores online, a darem aulas virtuais, e tudo isso que está impactando a vida da professora ao diretor da escola e ao Ministério da Educação, tomando novas atitudes em função dessa necessidade de educar as crianças em casa, mas não só para crianças, mas também para nós adultos, que passamos a consumir, poder consumir e a olhar para isso, até porque a gente também talvez esteja com um pouquinho de tempo mais sobrando, mas como é que a gente pode também aproveitar esse momento para se educar e consumir cursos online que possam acrescentar elementos na nossa profissão que possam nos preparar para a próxima fase. Então, acho que é basicamente isso aí que estou enxergando como as grandes mudanças, mas a gente não pode deixar de lembrar de uma coisa que é extremamente importante. Nós estamos falando sobre uma situação de extremo privilégio. Nós estamos aqui hoje conversando através desse videochat, usando o nosso próprio computador, a nossa própria internet. O que acontece com aqueles que não têm um computador, não têm uma banda larga em casa? Quer dizer, o que está acontecendo hoje é que a gente está expandindo a nossa diferença de acesso, literalmente, nesse caso, entre as pessoas que têm acesso, têm efetivamente condição de estarem participando desse novo mercado com entretenimento, educação, trabalho, para aqueles que não têm esse acesso. Então, isso é uma coisa muito perigosa que a gente tem que olhar com muita atenção. Bacana. O Alexandre já deu um panorama de plataformas, de consumidor. José, inclusive até uma questão social, agora a última também, nos colocando um certo privilégio. Eu queria que você comentasse, José, como é que... Porque vocês têm uma campanha que a Associação Brasileira de Startups lançou, que é o Startups COVID. Como é que... Primeiramente, como é que as startups estão nesse cenário que o Alexandre colocou? E se você puder falar um pouco dessa campanha também, acho que é interessantíssimo. Bacana. Bom, assim como todo mercado, o mercado regrediu nesse momento, as startups também foram impactadas. Um grande diferencial, e aqui ficar entendendo de que maneira, com talvez um olhar mais positivo sobre toda essa realidade, é que já está em seu DNA das startups de se inovarem, se promoverem, entenderem novos caminhos, aproveitarem novas oportunidades, conseguirem adequar os seus cenários à sua realidade, o mais palpável e o mais viável possível às condições mais adversas, partindo do princípio que já é super difícil empreender no país, partindo do princípio que startup começa com um negócio inovador, onde normalmente pode estar atrelado a tecnologias disruptivas, enfim, o DNA da startup já corre por um ambiente onde ela passa por dificuldades e problemas de maneira muito constante. Então, para as startups se adaptarem a toda essa realidade, não que seja mais fácil, mas é mais um ponto que exige essa skill deles e já é intrínseca, já está interno em um empreendedor e em uma empreendedora do ramo de tecnologia de startups. Então, sim, é impactante, a gente vê números tristes, alguns mercados sofrem mais, talvez mercados onde também tem uma equiparidade com os mercados já tradicionais, esses sofreram maiores impactos, mas de maneira geral, a gente vê o mercado buscando se readaptar de maneira muito intensa. E nesse quesito, os startups saem na frente, têm uma maior adaptabilidade ao seu meio, ao seu habitat. Então, esse tem sido muito do cenário que a gente tem lido atualmente. Sim, sofrendo, complicando, mas a gente vê startups trazendo novidades e se remodelando, se reinventando, se readaptando com uma velocidade um pouco maior do que o mercado tradicional e demais segmentos possam absorver. Especificamente sobre startups versus COVID, é uma ação muito interessante da B Startups em parceria com a Golnew, que é uma empresa de Curitiba, parceira um nosso. A gente, desde o início, na primeira semana, como eu disse até para vocês há um tempo atrás, já estou, nossa equipe já está há 45 dias em atividade remota, a gente parou bem no início da pandemia, dia 10, 11 de março, a gente já estava todo o time em casa, trabalhando de maneira remota, e ali começaram, bom, isso também é novidade para nós, vamos entender, mas a gente sabe que tem alguns viés e algumas capacidades nossas que nos dá talvez um privilégio e uma oportunidade de auxiliar de maneira mais enfática nesse momento. E um delas é o nosso PR, o nosso pilar principalmente de conexão. É muito intrínseco na nossa cultura enquanto a B Startups de gerar e produzir conexão. Então, o primeiro passo foi, bom, vamos entender quais são as startups que de maneira clara e com soluções objetivas podem contribuir com o combate à pandemia. Então, essa iniciativa ela nasce a fim de mapear e entender mais soluções que têm relacionamento direto com a pandemia. Isso pode ter algumas fugas em algumas vertentes, mas são soluções dedicadas a combater a pandemia. Então, a gente iniciou essa curadoria, como eu disse, nós temos um produto que é o startupbase.com.br e nele a gente tem o maior volume hoje da América Latina de startups brasileiras que nos dão direcionamento de mercado, posicionamento da empresa, qual é a solução, o contato dos representantes dessas empresas e a partir daí a gente começou um trabalho de imersão dentro dessa nossa base e contatos diretos, ligações, troca de e-mail para entender quais eram as startups que estavam fazendo sentido e que estavam com, que estão, na verdade, com soluções empenhadas e direcionadas para esse ambiente. E nisso teve uma abrangência muito grande, uma repercussão muito grande, acabou resultando numa ação muito representativa e muito legal junto com o Ministério da Economia através da Inovativa que é um braço de inovação deles. Nós fomos posicionados como os curadores de soluções que podem combater a pandemia para o poder público. Disso nasceu uma série de Demodays. Demodays são eventos onde nós convidamos startups, seus representantes para que possam apresentar a sua solução e já inovando, foi um Demoday online onde tiveram presente mais de 200 representantes em diversas esferas e diversos segmentos do poder público. Então estava presente Banco do Brasil, Caixa, Ministério da Economia, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, SEBRAE, todo o Sistema S, afim, e foram convidados apenas representantes que no momento têm algum instrumento de investimento ou de contratação de startups para esse fim. Então, óbvio, num primeiro momento parece que o mais privilegiado possa ser o Ministério da Saúde, mas não. Outros players têm se engajado na iniciativa e todos esses que tinham iniciativas e meios de contratação, verbas para investimento para esse fim e meio que no modelo de fast track, onde tenha mais rapidez visando, óbvio, todo o nosso procedimento de contratação de um poder público, mas que tivesse dispositivos de alavancar e potencializar isso, foram convidados para esse Demo Day. Fizemos três, nas últimas três semanas, apresentamos mais de 40 startups e ainda está confidencial algumas informações, mas algumas delas já foram contratadas e já estão desenvolvendo soluções, algumas em telemedicina, algumas em testes rápidos, algumas em parcerias direto com hospitais públicos através do SUS. Então, repercutiu, deu muito resultado, e no final do dia, o principal objetivo da B Startups com tudo isso é, de fato, combater a pandemia, mas que isso seja também do nosso lado através das startups. Então, no final do dia, o interesse com tudo isso é gerar oportunidades, tanto de negócio quanto de efetiva solução para essa pandemia que a gente vem vivendo. Então, foi uma ação que ainda está acontecendo e que está sendo muito intensa e nos dando um resultado muito positivo. bacana. Antes de eu voltar para o Alexandre, que o José explicou a campanha da Startups versus Covid-19, eu queria só que o José falasse um pouquinho do desafio que as startups têm justamente frente a essa mudança no comportamento do consumidor, até que o Alexandre relatou um pouco. Você pode falar um pouco disso, José? Sim. Os desafios, bom, o Alexandre relatou bem, os desafios são esses comuns conhecidos por nós, a gente está mudando o comportamento do consumidor, a vida de todos nós, das pessoas, da sociedade está mudando, óbvio, o consumo é impactado, mas mais só do que avançar sobre problemas, algo bem interessante que eu tenho checado é um viés de solução para tudo isso, sabe, Wagner? E, bom, nesses últimos dias tem sido muito intenso o nosso contato com startups, ligações de maneira óbvia, entender o que está acontecendo, entender as dores, porque é aí onde a B Startups atua e de maneira muito transversal em qualquer que seja o segmento, em qualquer que seja a oportunidade, um recado que ficou muito claro para mim é o quão é importante nesse momento todos os negócios, todos os empreendedores, todas as empresas, enfim, se aproximar cada vez mais do cliente, porque é ouvindo ele que a gente vai entender como que está o padrão de comportamento dele, é muito distinto, a gente tem um ponto em comum que é todos nós estarmos com distanciamento social, mas cada pessoa tem um padrão de reação, cada segmento tem um padrão de como conseguir atender novamente esse mercado, cada família, cada faixa, cada classe social ou então falando de mercado, cada empresa que está com as suas atividades remotas vai ter um padrão de comportamento e cada vez mais o que a gente tem entendido que tem sido nesse último um mês pelo menos de viés de solução para tudo isso entender muito bem esse comportamento é trabalhar na dificuldade de estar mais próximo ainda do seu cliente, entender ainda mais o que ele está o que ele está passando qual é a dor que ele está sentindo de que maneira você pode modelar o seu negócio para que isso seja mais viável é a melhor condição essas tem sido a principal dificuldade das startups desse mercado é entender poder entrar em contato e ter esse retorno do que está de fato acontecendo e de qual está sendo a decisão como está sendo o comportamento desses clientes então mais do que nunca poder ter esse contato mais próximo mais aprofundado e ter o maior volume de informação possível é mais importante talvez do que qualquer outra medida que a gente possa tomar no momento bacana legal Alexandre todo esse cenário que o José relatou voltado para as startups ele tocou em algumas questões que não estão só nas startups que essencialmente no viés de solução no trabalho remoto afinal Alexandre você acha que as empresas elas descobriram o home office porque para a tecnologia a gente sabe que não é algo novo mas na sua visão você acha que como que esse momento vai impactar nessa questão vai ser talvez o início de um paradigma novo no mercado de trabalho na sua visão Alexandre Wagner eu vou evitar fazer futurologia aqui porque não me sinto confortável em fazer isso acho que a gente ainda está muito no meio da crise para a gente poder tentar avaliar o que pode acontecer mas eu acho que novamente estamos falando de aceleração quer dizer não é um movimento novo o home office não é um movimento novo se a gente for considerar por exemplo nos Estados Unidos onde há estatísticas sobre isso existia em torno de 4% dos profissionais das empresas obviamente descontando o freelancer ou as empresas de tecnologia que já nasceram assim no mundo da home office mas das empresas grandes aquelas que realmente contratam muita gente somente 4% das pessoas trabalhavam esporadicamente de casa e segundo a Universidade de Chicago esse número poderia chegar a um terço dos profissionais é o que a gente está vendo hoje quer dizer ou esse um terço está trabalhando de casa e o restante ou está em casa e não pode trabalhar porque não dá para trabalhar o trabalho dele não é possível ser feito de casa ou então ele está indo trabalhar porque ele está trabalhando em algo essencial então assim o que acontece aparentemente as empresas estão experimentando foram forçadas a experimentar e a criar muito rapidamente infraestrutura estão criando muito rapidamente infraestrutura para que isso possa acontecer agora para mim acho que o mais importante disso talvez o mais interessante disso seja observar o que acontece quando as empresas passam a contar com profissionais que estão desconectados assim porque se a gente fosse pensar numa empresa tradicional ela encaixotada entre quatro paredes departamento A departamento B departamento C chefe hierarquia o chefe chegando encontrando todos seus funcionários ali nos horários corretos com aquele horário de almoço horário de esticar a perna tomar um café etc se a gente fosse pensar nisso e agora o mundo se acostumando com esse desacoplamento ou seja na verdade o que a gente fez foi estourar as quatro paredes e agora os profissionais estão em casa o que isso pode acontecer culturalmente com o tempo essa que eu acho que é a discussão mais interessante novamente não é futurologia mas a gente pode aqui imaginar que você pode no futuro poder ter mais experiências como as que nós do mundo empreendedorismo startup estamos muito acostumados já que é a formação de times que se reúnem apenas para resolver uma determinada tarefa depois que a tarefa é terminada o time se desfaz então é uma estrutura diferente do acoplamento dessas quatro paredes então se a gente fosse pensar metaforicamente a quatro paredes que é o departamento é aquela equipe do departamento que vai junto durante um bom tempo e enquanto que esse mundo que está acostumado a trabalhar de forma por job e não porque eu tenho uma hierarquia eu tenho um chefe e eu estou trabalhando dentro daquela empresa para sempre não importa o que aconteça amanhã eu vou estar lá de novo esses grupos que se reúnem e que não são fisicamente próximos mais e o efeito disso eu acho que para as empresas talvez nesse momento elas tendo sido forçadas a vivenciar isso de maneira mais intensa é que elas possam começar a enxergar que existem opções ou seja ao invés de eu ter um funcionário ou outro ou aquele outro eu posso ter um um terceiro um frila ou eu posso contratar esse cara só para esse projeto ou ele vai ser o meu especialista nesse tema mas eu não vou estar ele não vai estar ele não vai estar no meu pagamento mensal ali na minha folha ele vai estar ele vai receber pelas horas que ele trabalhar hoje ele trabalhou muito mês que vem ele não trabalhou no outro mês ele trabalhou então eu acho que isso é uma novamente dentro da palavra aceleração de tendências isso pode vir a acontecer quer dizer as empresas perceberem que é possível contar com especialistas que não estejam na folha de pagamento para desenvolverem seus projetos mais do que se organizarem porque eu sou departamento A ou B ou C então nós estamos talvez vendo um futuro com talvez pessoas mais especializadas ainda eu sou especialista em um determinado tema eu trabalho para dezenas de empresas que precisam daquele tema na forma de jobs e uma estrutura de trabalho muito mais voltada para o job para a gig como se chama nos Estados Unidos a gig economy do que para o emprego esse emprego tradicional que a gente está acostumado talvez um futuro onde nós profissionais vamos ser várias coisas a gente vai ser especialista num tema talvez um pouco especialista também no outro e ao longo da nossa história a gente vai agregando novas especialidades e daí volta para aquele tema da educação que a gente falou antes da educação continuada da gente estar tendo sempre que se preparar para o próximo passo eu acho que isso é uma coisa interessante da gente observar e novamente não é futurologia mas pode vir a acontecer acelerar aos poucos nos próximos momentos novamente não querendo ser insistente com a questão social mas novamente isso é importante que a gente perceba isso é possível desde que a gente esteja desenvolvendo um trabalho que é possível ser feito remotamente e a gente não pode esquecer de todo mundo que é na verdade a maioria que não vai poder desenvolver o trabalho remoto que ainda precisa carregar uma carga operar um equipamento que não pode ser 100% robotizado e etc então eu acho que a gente está falando de uma parcela da população que é privilegiada por causa disso nós que fazemos temos que aproveitar isso a gente tem que se reeducar e se preparar para esse próximo momento na verdade cada um de nós tem que deixar de se considerar um empregado e tem que passar a se considerar um empreendedor de si mesmo eu acho que esse é o recado para nós profissionais bem interessante José dentro dessa linha porque na verdade eu queria trazer um pouco a discussão agora para essa questão social porque o Alexandre como bem pontuou ainda é uma realidade bem específica para algumas pessoas que conseguem fazer aceleração enfim trabalho remoto mas eu queria que você falasse José por exemplo você fala bastante sobre a união entre o setor público e o setor privado eu queria que você falasse qual o papel do setor privado na sua opinião no combate ao coronavírus até dentro dessa linha social que o Alexandre trouxe anteriormente certo ele é bem abrangente da primeira momento que a gente parte do princípio de que o setor privado ele é capitalizado e ele é quem retém essas oportunidades de auxílio sem dúvida esse é um viés posso traçar vários vou até dar exemplos de alguns que a gente vem atuando por exemplo dentro da B Startups quando a gente fala sobre a B Startups de que maneira como que o setor privado pode ajudar esse segmento agora contratando gerando negócio então hoje o principal modelo de auxílio que as startups precisam vinda do poder privado é contratação como a gente bem disse no início da conversa o quanto vestindo aqui o chapéu do empreendedor das startups o quanto elas tem esse DNA de solução muito mais otimizado essa oportunidade de geração de negócios sem dúvida ela é mais do que nunca necessária e mais do que nunca viável para o momento enquanto a gente entende uma realidade completamente remota a digitalização de tudo isso e soluções que façam sentido para tudo isso podem ser muito bem solucionadas por startups então num modelo desse a iniciativa privada estaria auxiliando outro exemplo é algo que a gente tem visto de maneira muito intensa tenho como citar aqui por exemplo um parceiro Votorantim nossa mantenedora na B Startup nos procurou eles criaram um fundo dentro da Votorantim de aproximadamente 50 milhões de reais aproximadamente não 50 milhões de reais apenas para ser externalizado para fora da companhia com soluções que combatem o coronavírus nos entenderam em dois grandes pilares um deles desse startup versus covid então a gente pôde apresentar algumas startups para eles também foram contratadas algumas delas estão passando já por testes junto com o Hospital Beneficência Portuguesa então esse é um modelo onde a iniciativa privada também auxiliou um outro é nós enquanto a B Startups desde o início mapeamos algumas iniciativas sociais que estavam sendo executadas posso citar alguma delas aqui então ação cidadania é uma delas o ação dentro da favela é uma delas e essas ações a gente potencializou perante os nossos parceiros então hoje a gente tem um ecossistema muito forte de grandes as principais e maiores empresas do país hoje multinacional ou não capital sempre sendo privado ou não se relacionam com a B Startups e a gente utilizou esse canal para poder potencializar as iniciativas desses players resultado disso foram ações fantásticas que estão acontecendo principalmente nas últimas duas semanas onde conseguiram contribuir através de iniciativas de investimento mesmo dessas empresas diretamente lá na ponta onde tem agentes de grupos da sociedade organizada que estão conseguindo contribuir de maneira um pouco mais efetiva dentro de comunidades carentes principalmente onde foi um objetivo que a gente junto buscou atacar dentro da B Startups então na minha opinião o poder privado ele tem capacidade de impacto em qualquer que seja o ambiente dentro da sociedade nesse momento agora sem dúvida ele retentor de capital pode sim contribuir de maneira muito intensiva não só nas campanhas que a gente vê acontecendo bastante que é de manutenção de empregos garantir que consigam manter pelo menos os empregos que já existem evitando o aumento ainda do desemprego no país que infelizmente o último dado que eu olhei já está ultrapassando os 14 milhões de pessoas isso é uma iniciativa assim como combater diretamente lá na ponta hoje eu vejo a gente participou de um comitê onde três grandes empresas de diversos setores se uniram para construir um hospital com 40 leitos aqui em São Paulo então iniciativas como essa sem dúvida são frentes que eu vejo com bons olhos que estão acontecendo talvez infelizmente difícil atingir sempre a necessidade em todos os aspectos que nosso país com tamanho continental exige mas eu vejo com bons olhos e que eu vejo acontecendo e que algumas delas a gente vem participando então estamos tendo a oportunidade de entender que realmente essas que passam por nós estão de fato entregando valor lá na ponta que é com esse tipo de contribuição entender não só mais o seu business olhar muito mais além da barreira dos seus interesses comerciais e de negócios e poder sim atuar como um membro bastante relevante na sociedade bacana bacana Alexandre o José falou um pouco sobre essa questão do papel do setor privado mas você já até começou a explanar algumas questões sobre isso mas seria bacana se você falasse se por exemplo se vai haver uma mudança eu sei que você já relacionou algumas vezes que não quer falar muito de futurologia etc mas ainda nessa questão de tendências de aceleração seria bacana se você falasse como que o coronavírus pode trazer uma mudança na relação entre empresas você pode adentrar um pouco mais nisso? Wagner eu acho que tem uma questão cultural importante um efeito cultural vamos dizer assim importante nessa crise toda eu fico imaginando pode ser uma impressão que eu tenho que eu sempre tive de que existia um preconceito com essa coisa do trabalho remoto esse preconceito podia ser no micro eu como executivo de uma empresa olhando para um colega que trabalha de casa e achando que ele trabalha menos ou ele é menos produtivo ou então que ele no horário de trabalho ele na verdade não está fazendo outra coisa pode ser o chefe com os funcionários aquele chefe que não novamente que ele não ele não consegue conviver com essa ideia de que os funcionários dele não estão próximos também é uma forma de preconceito achar que se eu não tenho uma visão se eu não posso encostar a mão no ombro do meu funcionário significa que ele não está trabalhando do jeito que eu acho que ele tem que trabalhar com a produtividade que eu acho que ele tem que ter e eu acho que também existe entre empresas vamos dizer se eu sou um fornecedor de uma empresa e esse meu cliente sabe que todos os meus colaboradores estão trabalhando de casa o que ele pensa será que ele pensa que eu sou sério será que ele gostaria de fazer aquela visitinha que é normal vou lá visitar a sede da tua empresa para ver como é que você é como é que você se organiza se você é verdadeiro ou não se você tem o número de pessoas que você diz que tem a infraestrutura que você diz que tem etc eu acho que isso tudo está muito ainda está muito dentro da nossa cultura e assim depende obviamente do tempo que isso vai levar quanto tempo que a gente vai ficar trabalhando em casa de forçado e o que vai acontecer depois que isso depois que a gente começar palatianamente a voltar ao normal que é será que a gente vai mexer na cultura será que a gente vai olhar de novo para essas empresas que a gente vai saber que trabalham totalmente remotamente com um olhar meio esses caras não são produtivos ou não ou a gente vai acreditar que eles são produtivos e competentes e independente deles estarem trabalhando de casa eles podem entregar ou eventualmente que eles até podem ser mais produtivos e mais competentes porque eles não perdem tempo com a conversinha do corredor etc e também podendo aproveitar a produtividade porque a gente sabe que quem mora num grande centro quanto tempo a gente perde só no transporte dê para o trabalho por dia quer dizer a gente consegue ser mais produtivo e mais ainda se a gente é sério a gente trabalha muito mais que 8 horas qualquer horário é hora de trabalho de responder um e-mail é de entrar numa videoconferência então a gente consegue ser mais produtivo por mais tempo mesmo trabalhando de casa olha só que incrível então eu acho que o teste o bom teste será quando a gente poder vamos dizer ouvir ouvir da nossa da nossa empresa de contabilidade que todos os contadores trabalham de casa sabe e a gente não achar que eles não são sérios a gente achar justamente o contrário que são sérios competentes e que vão entregar o que eles precisam entregar mesmo trabalhando de casa e eu acho que é isso acho que é uma questão cultural que a gente está vivendo e assim eu diria que nesse caso é para o bem porque se eu com a minha experiência de trabalhar de casa e hoje como diretor de uma empresa que tem muita gente trabalhando de casa e a gente entrega qualidade e produtividade seriedade eu acho que esse preconceito está desatualizado é isso eu acho que é isso acho que a gente aí pode ver uma mudança e assim uma próxima etapa disso é um maior novamente agora acoplamento entre as empresas porque na medida em que as pessoas estão trabalhando de casa elas não estão dentro do escritório do meu fornecedor elas podem estar mais próximas é mais fácil colocá-las mais próximas do nosso time quando a gente precisar desenvolver algum projeto então eu acho que tem uma coisa legal aí também tem um benefício aí de produtividade de acréscimo de competência que a gente pode vir acompanhar bacana José e essa mudança cultural nas startups como que ela pode ser vista que o Alexandre relatou agora voltando para a startup certo sem dúvida ela é impactante também em termos geral quando a gente se apegar um pouco mais no que diz respeito a home office é um ambiente muito mais comum dentro das empresas de tecnologia de base tecnológica das startups de maneira geral existem eu conheço startups por exemplo que nunca tiveram uma sede nunca tiveram um escritório nunca eu conheço startups por exemplo que tem 40 50 funcionários e que nunca tiveram um ambiente que estivessem todas juntos então isso já é uma cultura um pouco mais clara para eles de maneira assim transversal também aí eu acho que diz respeito a startups ou não mas do nosso lado de cá vai muito nessa linha sobre confiança sobre um pilar que a gente tem debatido muito que a gente tem visto muito reajustes para que isso fique de maneira um pouco mais clara são empresas que tem o costume muito óbvio de trabalhar presencial criam alguns vícios sobre comunicação sobre registros de informação e talvez pelo fato de no momento estarem mais próximos ali fisicamente basta eu me virar e perguntar alguma coisa quando estamos remotos não então a gente tem que ter uma comunicação muito mais clara uma comunicação muito mais transversal possibilidade de acesso a informações e a documentos de maneira um pouco mais direta onde dê essa independência essa autonomia para que os profissionais possam trabalhar de maneira remota então esses impactos nesse momento eles são um pouco mais agressivados mas ainda assim também é um momento de essa também é uma dor de adaptação um pouco mais simples para as startups vindo de que já é uma rotina um pouco mais constante óbvio não são todas as startups que tem atividade remota muito pelo contrário mas ainda pega um pouco do DNA de adaptação né e um pouco dessa facilidade de se adaptar de ter ferramentas e bom enfim aplicativos e soluções que trazem um pouco mais de facilidade para que essas dores sejam minimizadas nesse momento Interessante bem interessante Alexandre você eu queria mudar um pouco o tema direcionar um pouco para a questão da complexidade nesse momento que a gente está vivendo você tem mais de 20 anos de experiência só gerenciando do ponto de vista estratégico enfim a área de marketing na sua opinião você acha que esse momento é um dos mais complexos para as empresas Wagner que eu tenha vivido certamente assim eu a minha experiência como gestor de empresas e como consultor de empresas a gente sempre faz trabalhos de estratégia tentando modelar um futuro para as empresas escolher um caminho que a gente vai seguir é muito comum que nessas modelagens a gente utilize ferramentas como por exemplo a famosa análise de SWOT que são as forças fraquezas oportunidades e ameaças e eu te digo eu já devo ter feito centenas de SWOT análises na minha história para empresas pequenas e startups e para as empresas que eu mesmo fundei várias vezes e assim jamais eu coloquei algo dessa natureza nas ameaças era impensável e assim eu fico pensando que não só isso vamos dizer tende a mudar a SWOT análise a partir de agora vai aparecer algo vamos dizer disruptivo desse tamanho de escala global e as empresas vão ter que olhar para isso mas eu também fico pensando no quanto que as empresas e governos na verdade qualquer instituição qualquer organização na medida que enxergam que existe uma ameaça desse tamanho e que isso é real isso é possível como está acontecendo agora a gente está vivendo não é algo do passado de 100 anos atrás como é que elas passam a garantir o necessário recurso para poder se prepararem minimamente que seja então para não serem pegas de surpresa totalmente numa próxima situação onde isso pode acontecer então porque não adianta nada a gente botar uma ameaça lá no sótanás e não fazer nada com aquilo então idealmente a gente tem que olhar para aquilo ali e dizer bom a nossa estratégia é sair do ponto A ao ponto B mas a gente sabe que isso é uma ameaça o que a gente precisa fazer para que se isto ocorrer a gente esteja mais preparado para poder sobreviver e eventualmente até absorver oportunidade eu acho que esse é um momento muito difícil acho que para todos nós assim como vamos dizer estratégias de marketing de produto de crescimento especialmente porque a gente nesse momento em que a gente se encontra a gente sabe bem pouco para onde é que isso vai mas acho que como recado a gente precisa estar mais atento a esses cisnes negros que efetivamente podem acontecer e mudar bastante o rumo das coisas dando continuidade José isso que o Alexandre falou da complexidade mas voltando mais para inovação para a tecnologia em si você acha que esse momento complexo que o país está passando José ele vai impulsionar e de que forma ele vai impulsionar e de que forma ele vai impulsionar a inovação tecnológica no Brasil inclusive se você quiser citar alguns exemplos da campanha de startups versus covid enfim nessa área de empreendedorismo para combater a doença seria interessante também sim talvez estimular incentivar sim porque a gente muda o comportamento então mudam os costumes mudam as dificuldades novos problemas aparecem problemas que talvez em outra hora não eram relevantes em um momento como esse se tornam e isso tudo são sempre oportunidades de onde a startup tem aquele momento de poder modelar uma nova solução ou até mesmo de uma nova solução nascer então quando a gente tem essas grandes mudanças que impactam tanto no comportamento sem dúvida surgem novas dores surgem novas dificuldades e aí que também surgem oportunidades problemas existem para serem solucionados e ponto então a gente não vai ficar criando problema de estimação vai ter que surgir novas soluções e novas oportunidades para dar invasão a essas demandas que vão ficar reprimidas então sem dúvida esse é um ponto que possa facilitar nesse aspecto estimular um pouco dessa realidade e com novidades novos comportamentos surgirem novas possibilidades exemplo uma das startups até citando aproveitando o gancho sobre o startup versus covid que você comentou a gente conectou com o ministério da economia eles devem ter visto agora recentemente foi homologada a telemedicina nós já comunicamos já conseguimos conectar algumas startups de telemedicina exemplo Telefi ela é uma startup que de pré-diagnóstico de todo feito de maneira online era uma startup que já rodava já rodava fora do país em alguns alguns países em alguns ambientes onde isso já é regulamentado e que estava represado aqui em termos em pontos jurídicos mesmo então isso é uma mudança que foi ocasionada por essa realidade que a gente vem vivendo então já é uma nova vertente uma nova solução que gera um novo mercado que surge no país com diversas aplicações e que só foram possíveis em função do momento que a gente vive agora e isso acabou sendo não que só tenha sido possível por isso mas isso sem dúvida trouxe um senso emergencial para essa necessidade e já temos algumas tecnologias envolvidas no mercado com bastante qualidade então isso já é uma oportunidade de estímulo diante ao cenário que a gente vive temos por exemplo também outras startups que a gente também conectou com os ministérios de teste rápido onde elas também esbarravam em algumas regulamentações da Anvisa em função de serem feitas de maneira assistida e autônoma enviadas por correio enfim alguns pontos que se tornavam complexos e que estão sendo minimizados no momento a fim de que isso assim que detectado que é uma solução para o momento medidas estão sendo tomadas para que essas barreiras recuem e que isso tudo seja um pouco mais flexibilizado então sim esse momento ele estimula em diversos aspectos não só ali na tecnologia raiz que a gente bem diz mas de problemas como um todo que é onde as startups sobrevivem bem interessante o Alexandre o José tocou num assunto bem familiar para você que é a questão da telemedicina que você tem bastante experiência seria bacana você falar um pouco sobre ela e também os impactos que esse setor tem tem sofrido no atual cenário Legal Bom primeiro acho que a gente tem que falar a telemedicina como eu compreendo ela é um termo genérico que resolve tem dentro dela de um lado o que já estava autorizado a ser executado no Brasil há muitos anos que é a telemedicina business to business entre hospitais e provedores e no caso a Telelaud é uma empresa que trabalha nesse setor de telemedicina especificamente na área de teleradiologia atendendo hospitais e clínicas no Brasil todo isso já estava autorizado e funcionando bem há muitos anos no Brasil e já é também bastante difundido no mundo todo o outro lado da telemedicina seria a telesaúde o teleatendimento a telehealth como se fala em inglês que sim estava autorizado em alguns países no mundo no Brasil não estava autorizado até o início da crise mas agora já está podendo ser realizada e só para dar uma ideia de números nos Estados Unidos estão apontando para um aumento de 50% no volume de teleconsultas e veja que essas teleconsultas aqui já estavam disponíveis há muito tempo a gente tem grandes empresas que oferecem esse tipo de serviço para os pacientes no mercado americano já há vários anos e o número está apontando para um bilhão de visitas ou seja de consultas médicas até o fim do ano então isso mostra a pujança desse segmento especificamente em função também desse crescimento na crise agora assim não dá nem para discutir a vantagem disso nesse momento porque a gente está falando da possibilidade de proteger o médico proteger o paciente proteger a população caso o paciente se locomova infectado aumentar a produtividade da consulta novamente a gente falou sobre o tempo de transporte o tempo que o paciente fica esperando na sala de espera tudo isso você não precisa mais fazer você simplesmente liga na hora exata e o médico liga na hora exata e atende então assim você realmente nesse momento então a importância da gente trazer mecanismos de aumentar a produtividade dos profissionais de saúde é absolutamente fundamental então eu acho que a telesaúde é teleconsulta perdão nesse momento é fundamental para para a gente para o Brasil para um país com as dimensões do Brasil e com as disparidades sociais e econômicas e de distribuição de médicos o que faz por exemplo uma pessoa que está no interior do país com menos facilidade de acesso à competência médica que está muito mais concentrada nas grandes capitais então eu acho que nesse momento é fundamental que a gente tenha isso funcionando e ainda bem que a tecnologia chegou a um nível de desenvolvimento que permite que isso aconteça mas não pode parar aí quer dizer a gente precisa ter o ciclo completo e aí por exemplo nos Estados Unidos a teleconsulta termina com eventualmente um pedido de um medicamento que o próprio médico faz online e envia para a farmácia mais perto da casa do paciente a farmácia pode entregar ou seja o paciente realmente não precisa sair de casa então nós estamos aqui integrando a teleconsulta com o e-commerce na farmácia mais próxima com uma cadeia de distribuição última milha para que a farmácia possa entregar o medicamento na casa do paciente e isso é o que a gente precisa ter também no Brasil certo então a possibilidade da gente fazer a consulta e se necessário um remédio seja por conta da covid seja por conta de outra enfermidade qualquer temos que lembrar que a gente não botou em pausa todas as outras doenças elas continuam acontecendo e os pacientes precisam encontrar seus médicos e os médicos eventualmente não estão disponíveis ou estão trabalhando nos hospitais nesse momento e a gente precisa dar suporte para esses pacientes então eu acho que isso é uma coisa importante hoje autorizado no Brasil a gente não sabe o que vai acontecer depois do momento vamos dizer maior da crise mas eu particularmente gostaria de ver a teleconsulta funcionando no país de vento em popa para a gente poder trazer novamente essa possibilidade de você equalizar o atendimento médico de qualidade no território brasileiro integralmente bom antes da gente fazer as considerações finais eu queria fazer uma última rodada de perguntas para cada um até dentro o Alexandre falou bastante dessa questão da teleconsulta enfim que tem a ver essencialmente com inovação né e adentrando no próximo tema José como você acha que a gente poderia melhorar o ambiente de negócios no Brasil até para ampliar a possibilidade de inovação o que que você tem a dizer sobre isso certo quando a gente fala de inovação ela está ou não atrelada à tecnologia mas em sua grande parte está e aí quando a gente fala de tecnologia um viés e uma agenda muito necessária que eu vejo no nosso país e que é carente dois grandes aspectos o primeiro é na educação isso pega transversalmente todos então a capacitação e a geração de novos talentos e a educação desses novos talentos para desenvolverem toda essa nova economia ela é carente ainda no país e uma agenda clara de investimento em ciência em ciência e desenvolvimento de novas tecnologias ela vem sim através desses modos através dessas vertentes e sem dúvida ter uma agenda mais branda para isso com maiores investimentos mais robustos mais intensas entender isso tudo a médio e longo prazo contribui demais esse é no que diz respeito a geração de talentos geração de ambiente e um outro lado muito criterioso que a gente enfrenta muita dificuldade no país é o lado de ambiente e regulamentação então a inovação ela é disruptiva às vezes nascem novas oportunidades que elas são tão disruptivas e são tão se mostram também tão necessárias que não necessariamente a gente consegue enquadrar ela em alguma realidade tributária não necessariamente ela vai estar enquadrada em alguma legislação que faça sentido para atender esse setor e esse segmento e ter mecanismos de velocidade para adaptação disso é muito importante então hoje a gente vê muita restrição no desenvolvimento econômico no nosso ambiente de negócios principalmente das startups por exemplo atrelado a dois desses fatores em um determinado momento já foi muito problema capital hoje não é capital o problema do nosso país temos acesso a capital estrangeiro o país os fundos que investem por exemplo nesse nosso segmento estão capitalizados passamos aí 2019 sem dúvida até antes aí dessa pandemia a gente eu tenho total certeza de afirmar que nós vivemos o melhor cenário possível do ecossistema brasileiro de todos os tempos vivemos 2019 com o ano com o maior volume de dinheiro transacionado entre startups o maior volume de recebimento de investimento nos posicionamos como o quarto a nível mundial de geração de unicórnios que são startups que tem um valuation aí valor de mercado acima de um bilhão de dólares são números muito relevantes então no momento tivemos problema com o capital hoje já não é mais ele hoje o que a gente enfrenta de muita dificuldade é formação com categoria com qualidade de profissionais de base tecnológica e ambiente regulatório então essas duas frentes travam e ingestam em grandes momentos a evolução então ter olhos e ter políticas públicas claras políticas relacionadas à iniciativa privada parcerias público-privada tem se mostrado muito eficiente nesse ambiente então ter esse ecossistema olhando para essas duas frentes sem dúvida os players todos convergindo para que isso seja um pouco mais pujante no nosso mercado sem dúvida potencializa o desenvolvimento principalmente de inovação de tecnologia Alexandre José falou bastante de oportunidades também nessa linha quais você acha que podem surgir para as empresas atualmente nesse cenário tem tantas a gente tem um manancial de coisas acho que vão surgir para serem exploradas pelas startups pelas empresas se você for pensar por exemplo na área de higiene novas tecnologias novos produtos e serviços voltados para aumentar nossa higiene desinfectar coisas e ambientes pessoas em movimento máscara luva roupas especiais tapete para limpar a sola do sapato bolsas de mercado e embalagens mais resistentes à limpeza profunda só isso aí olha a quantidade de produto que pode ser criado pelas mentes inovadoras se você for pensar em home office serviços para os profissionais que vão trabalhar de casa desde suporte de TI melhorias da rede de wi-fi novos equipamentos design de interiores para que você possa ter um escritório agradável treinamentos diversos por exemplo como é que você concentra alguém que não está acostumado a trabalhar de casa a conviver com os barulhos externos da família suporte meditação ginástica durante o horário de trabalho para esse profissional que está trabalhando de casa também algo que pode surgir outra coisa interessante é a mudança de comportamento nos bairros pensa bem agora não porque agora a gente está em casa deve ficar em casa vamos deixar isso bem claro mas quando a gente começar a poder sair de casa aos poucos e esse trabalho remoto se efetivamente se tornar uma realidade como é que muda isso na rotina dos bairros aquele lugar do cafezinho que estava acostumado a ver muita gente no início da manhã e muita gente no fim da tarde pode começar a ter movimento durante o dia inteiro porque as pessoas vão estar trabalhando próximas as empresas por exemplo eu fico pensando nas empresas de arquitetura vai ter um monte de coisa para fazer em design de interiores para as empresas que ainda trabalharão com uma parte dos seus profissionais dentro dos seus escritórios mas que vão precisar estar distantes entre si vão querer mais privacidade vão querer mais espaço então tem um trabalho aí também interessante nessa linha se eu pensar em software e serviço eu fico pensando por exemplo na Alexa ou outros recursos desses de comando por voz a gente vai querer tocar em menos coisas então a gente vai querer falar com o elevador por exemplo para poder dizer que eu quero ir do Andar Tal ou Andar Tal então tem aí muito software para ser construído também para que a gente possa evitar ficar tocando em coisas e a Alexa é um bom exemplo então essas são algumas ideias de inovação que podem ser exploradas aí interessantes para esse futuro bom para finalizar eu queria fazer uma pergunta para os dois começando pelo José mas é a mesma pergunta pedir para cada um fazer as suas considerações finais e também nelas dar uma dica para os empreendedores como eles podem passar por essa crise Boa bacana em geral acho que um recado que tem sido muito constante nosso e uma identificação de pontos que tem progredido para o sucesso nesse momento tem sido a união sabe principalmente mais uma vez focando assim no mercado que atua que é o ecossistema de inovação em startups ele já é um mercado que é conhecido por ser solidário é muito comum a gente vê CEOs e founders de startups talvez concorrentes trocando informações trocando oportunidades unindo forças em pró de objetivos comuns essa troca é muito constante é muito comum como a gente bem citava até mesmo fora da da live a respeito de hubs co-workings como elas tem essa densidade trabalham juntas em pró de propósitos numa mesma realidade como não é problema isso nesse mercado então já tem essa tendência mas agora mais do que nunca a união ela representa muito próximos passos com mais clareza união desde no aspecto de a gente poder junto trocar experiências e o que pode ser a dor de um ser a dor comum demais e em cima delas trabalhar até como plugar serviços e produtos para que a sua oferta se no momento individualizada atendia talvez agora em comum possa fazer mais sentido para quem consome dos seus produtos e serviços então a união a transparência e essa conversa aberta tem sido cada vez mais intensa dentro da base startups junto com os empreendedores a fim de que bom estamos no mesmo ambiente as dores são transversais e elas vieram no momento que atacam a todos de que maneira a gente pode junto passar por isso com o menor impacto possível então a união tem sido uma mensagem muito intensa nossa e a gente tem sido um agente catalisador disso a fim de que possamos cada vez mais com mais players com mais densidades com mais robustez unir esforços para que a gente enfrente e saia disso o menos impactado possível mas eu ainda sou otimista a ponto de entender que sairemos mais fortes se estivermos mais unidos ainda então se isso conseguir ser superado por nós de maneira clara com certeza em ambientes em água mais calma navegaremos com muito mais facilidade e com muito mais clareza bom perfeito Wagner agradeço parabéns a Instituto Milênio pela iniciativa foi um prazer dividir essa hora aqui com vocês pude aprender muito com o Alexandre com você e mais uma vez estou à disposição e contem comigo com a B Startups muito bem bonitas palavras José eu costumo dizer que o principal objetivo do empreendedor é sobreviver então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é em reduzir custos mas em paralelo a isso a gente tem que estar muito muito atento a proteger os nossos funcionários porque sem funcionário nós não temos consumidores e sem consumidores nenhum de nós estaria aqui então isso tem que estar muito claro para nós o que ser número um a gente tem que estar muito próximo das famílias que dependem de nós empreendedores líderes de empresa diretores de empresa donos de empresa para que a gente possa dar esse apoio social tão importante nesse momento o segundo ponto é essa palavra pivotar que é muito comum no mercado de empreendedores quando você muda o objetivo de uma empresa e eu acho que ainda que seja por momentos temporários a gente tem que ter coragem de pivotar de mudar eu trago aqui dois exemplos que eu tenho envolvimento direto uma é uma empresa de plásticos que faz brinquedos em São Paulo existe há mais de 60 anos e que de brinquedos passou a fazer máscaras isso é um exemplo prático de pivô de uma empresa grande com muita história e muita coragem de fazer isso nesse momento ao invés de ficar esperando até o momento em que o mercado voltasse a funcionar ela está contribuindo nesse momento tão importante para que a gente possa ter mais máscaras no Brasil a segunda é uma empresa de mobilidade de gente que percebeu que o mundo de táxis estava sob risco pelo menos durante esse momento e se transformou na mobilidade de pacotes construiu aplicativos para que a gente possa para que possa facilitar a vida das empresas que hoje dos varejos que hoje precisa entregar diretamente para o consumidor possa usar a infraestrutura deles para isso eu acho que a gente tem que estar muito atento ao fato de que sim os empreendedores com um objetivo grande grande lá na frente um objetivo estratégico um desejo estratégico mas eu queria convidar os empreendedores hoje em dia a serem menos empreendedores de opção e serem mais empreendedores de necessidade eu acho que a gente precisa ser mais empreendedores de necessidade hoje em dia porque a gente não pode tomar o risco de ficar esperando para que o mercado que a gente sonhava volte ou volte hoje ou volte amanhã ou volte daqui a seis meses então vamos ser um pouquinho mais empreendedores de necessidade para que a gente possa sustentar nossas famílias e as famílias daqueles que dependem de nós e também para cada um de nós ajudar naquilo que é possível a gente aqui em casa por exemplo está fazendo máscara para doar então eu acho que cada um de nós a gente tem que olhar e dizer o que eu posso fazer também para dar um pouquinho mais de ajuda ao meu vizinho à minha comunidade aos médicos ao profissional que está fazendo um delivery quem está trabalhando nos supermercados então eu acho que é basicamente essa mensagem eu queria também agradecer Wagner e José pela sua oportunidade ao Instituto Milênio de colocar à disposição bom chegamos ao fim agradeço imensamente a participação do Alexandre do José a você que nos acompanhou também e acompanhe o próximo hangout os próximos conteúdos do Instituto Milênio estaremos por aí um grande abraço a todos valeu e aí o próximo hangout